A gente quer achar que os outros vão conseguir. Eu descobri isso em uma pequena, quando eu fui para a minha escola. E devia ser decidido. Aqui é um chapéu, mas é um quarto mesmo. O começo da camisa. Ah, tá. Me chorou, não é pra ti, Lola. Não é pra ti, Lola. Não, eu vou lá pegar o outro pra ti. Esse não é pra ti, calma aí. Coitada. Esse aqui é pra ti, esse é pra ti. Pronto. Eu tô muito fraco. Eu tô muito fraco. Eu tô muito fraco. Ok, eu tô muito fraco. Ok. Amém. 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 Deixa eu ligar pelo... Mas que Google tradutor? É, eu quero que você tenha aqui. ... É! Nossa! Até o encontro, mãe! Ai, pessoal! Oi, oi! 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 Ah! Você ficou com medo! Ó! Isso aí! Espera! Espera que depois vem! Me ajuda! Espera! Espera! O Marcelo só deu oi em ti! Oi, sua filha! Oi! 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 Oi, ocupa! Oi, mano! Oi, mano! Oi! Opa, vai, noeu! Opa, vai, noeu! Tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto